O chefe de Estado também abordou os golpes de Estado em alguns países africanos, condenou-os e defendeu que o continente deve lutar contra esta tendência. Destacou o papel da União Africana para reverter esta situação para a reposição da normalidade constitucional. Os golpes de Estado são condenáveis e não se pode pensar sequer que os africanos estão satisfeitos com esta situação dos golpes de Estado, que estão a acontecer num número cada vez mais elevado. Hoje, numa região muito bem identificada, portanto, na África Ocidental, onde pelo menos três países já foram vítimas deste fenómeno, tanto o Burkina Faso, o Mali e a Guiné. E o continente tem que lutar contra esta tendência que parece estar a voltar. Como sabem, os golpes de Estado eram bastante vulgares na década de 60, imediatamente após as independências dos nossos países. Houve um período longo em que a situação estabilizou, porque houve um combate muito acérrimo contra os golpes de Estado. A comunidade internacional condenou de forma muito firme o surgimento dos golpes de Estado, mas, infelizmente, ultimamente o fenómeno reversou. A União Africana, portanto, e não só como as organizações regionais, tenham feito aquilo que está ao seu alcance, no sentido de reverter a situação, portanto, fazer com que a normalidade constitucional seja reposta nesses países. Há quem diga que, bom, não basta fazer conferências, não basta mandar delegações a esses países para contactar as lideranças militares que tomaram o poder pela força, que ou a União Africana ou as organizações regionais deviam, talvez, mobilizar um contingente militar para ir, digamos, desalojar essas novas lideranças. Bom, isso tem que ser visto com alguma cautela e não podemos nos limitar a dizer simplesmente que a solução é esta. Em princípio, cada caso é um caso.